Salve, salve minha tropa! Aqui quem fala é o Charlin. O vídeo de hoje vai ser sobre o advogado do buzeira que recuperou um milhão em correntes da corrente do buzeira do Cris Dias. Cara, eu vou explicar por cima a situação aqui pra você entender o resumo das ideias. Seguinte, o advogado da quebrada foi lá pra Espanha pra liberar a corrente do buzeira. Por que a corrente foi apreendida? Quando chegou lá eles acreditaram, começaram a falar que a corrente seria uma mercadoria, tá ligado? Que tipo, eles estavam trazendo como se fosse uma mercadoria pra vender e tal, a parada assim. Isso foi o que os caras alegaram, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui o que na verdade o advogado conseguiu recuperar, enfim. E a verdade, né? Que é o seguinte, cara, a corrente é de uso pessoal. Então, os caras meio que na maldade ali, falando rápido pra caramba, fizeram a maldade pra pegar a corrente dos caras. Quem sabe, não sei se sumir, não sei. Enfim, cada um sabe da intenção de cada um, né, mano? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, rapaziadinha, o que que o advogado fez pra recuperar e o passo a passo que ele usou e tal. E conseguiu recuperar a corrente, né? Bagulho maneiro aí também. Tem advogado, né? Rapaziada que estudou. E consegue ajudar os moleques da quebrada aí, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui. Já vai deixando o like e se inscrevendo, valeu? De lá pra cá, recuperamos. Zero, zero. Tamo junto. Forte abraço. Vou resumir o ocorrido aí no caso do Buzeira, tá? No caso do Buzeira, juntamente com o Cris Dias, o MK, o Diogo, o Bahia, alguns digitais influências, se juntaram juntamente com as suas esposas para ir para o... pra Ibiza, que é a Espanha. Porém, não tinha voo direto de São Paulo pra Ibiza. Tinha que fazer uma conexão. O que é conexão? Pra quem não sabe, quando você sai de um avião e troca de avião pra ir pro destino final. Porém, a conexão era um tempo longo. Ou seja, eles desceriam aqui de noite, só ia pegar o avião no outro dia de noite e no outro, outro dia de manhã. Ok? Eles tiveram que sair do aeroporto. Porque aqui não tem como ficar. É horrível ficar em aeroporto. Nessa aqui, eles estão saindo esses guardas nacionais, que são os caras opressores. Opressão. Os caras gostam de fazer opressão. gostam de falar rápido pra você não entender o que eles estão falando e colocar você a erro. Isso aconteceu comigo aqui dentro. Eles começaram a falar muito rápido. O primeiro dia que eu cheguei, começaram a falar rápido, rápido, rápido demais pra mim não entender. Aí, no automático, o que você acaba falando? Sim, yes, no. Ou seja, os caras no papel colocam o que eles querem. Beleza? O que esses rapazinhos invejosos fizeram? Colocaram a corrente do buzeira, a pulseira do Cris, a corrente do Cris, como se fosse um objeto que eles estariam trazendo, uma mercadoria, isso é a palavra certa, uma mercadoria, que eles estariam trazendo a mercadoria do Brasil pra Madrid. Bom, entendeu? Minha palavra é massa. Os caras estavam, tipo, querendo fazer com que os caras estavam burlando a lei do país de lá, país de cá, pra prender a mercadoria. Certo? E com isso aí, eles ficaram pra eles. Aí vai pro Tesouro Nacional aqui do país, aí eu não sei o que acontece. Se vai pro pescoço de alguém, né? Não sei. Mas, resumindo, eles queriam prender as correntes. Aí, graças a Deus, tem uma seguidora minha, fortaleceu muito, mano. Cê é louco. O que aconteceu? Ela é brasileira, naturalizada, espanhola, mas ela mora em Portugal. Aí eu falei pra ela, posso te ligar? Aí, conforme eu liguei pra ela, eu coloquei no Viva Voice. Ela desenrola, os caras falando muito rápido. E ela, no meu telefone, que eu liguei pra ela via Instagram, desenrolando com os caras. Aí, deixou claro, aí eu deixei claro pros caras que o produto, a corrente, a corrente dos caras, é deles, mano. Não era pra venda. O interior aí deu uma amenizada. Aí, ontem, eu fui no consulado brasileiro aqui, não adiantou de nada. Fui hoje de novo, não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Não sei por que tem essa parada aqui, se é pra ajudar os brasileiros ou pro Brasil mandar dinheiro pra eles aqui. Alguma coisa tem, porque não adiantou de nada. Certo? Aí, hoje, eu voltei na delegacia aqui. Aí, nessa, que eu voltei na delegacia, que eu fui na delegacia do centro de Madrid. Mano, os caras cagou. Cagou pra mim também. Tá nem aí. Aí, eu voltei aqui com a cara e coragem. Coloquei no Google Tradutor tudo o que eu queria. Fiz uma petição, mais ou menos. Só escrevi que eu queria e joguei no Google Tradutor e mostrei pro cara. O cara, mó humildade. Hoje, pelo menos, o polícia que tava aqui, mó de boa. Explicou pra mim o procedimento, tudo certinho. Ele falou assim, ó, eu vou deixar você ver se tá com a guia de liberação, mas eu não posso liberar pra você. Você não pode levar. Eu falei, por quê? Ele falou assim, ó, porque são por dois motivos. O primeiro, que tem que ser a pessoa, ou seja, a pessoa que tá com o número do passaporte atrelado na guia de apreensão, certo? Ou caso o Buzeira ou Cris Dias fizesse uma procuração pra mim. Mas a procuração aqui em Madrid, em Espanha, não é procuração normal igual a nossa. Reconhece em cima. Aqui é uma procuração que eles falam que tem poderes especiais, algo nesse sentido. E eu procurei saber referente a essa procuração. Hoje, a hora que eu fui no centro de Madrid, demora 15 dias pra ficar pronto, né? É simples, assinou. Foi por conta desses dois motivos, certo? Aí na volta, quando o Buzeira e o Cris voltar do destino que eles estão, eles passam lá e retiram as correntes dele. Mas o principal já foi feito, tá? Vai ocorrer a liberação, já foi liberado, já não está mais caracterizado, aprendida. Não está. Já foi liberada. Foi liberada, porém, eu não tô levando, porque eu não estou com a guia de apreensão que eu tenho que apresentar a original, eu não estou com a procuração com poderes especiais para retirá-las as correntes. Mas quando eles voltarem, eles vão voltar de Ibiza, vão novamente parar aqui no aeroporto de Madrid e de Madrid eles vão lá e retiram, tá bom? É assim, a vida do advogado, aqui na verdade não tem nem como falar que foi advogado, mano, aqui, porque aqui, rapaziada, eu vou falar pra você, aqui, mano, na guia, tem essa, tem essa, que na verdade é a lei dos caras, mano, é a lei dos caras, o que os caras falam, entendeu? Aí eu fui na delegacia de manhã pra tentar fazer o, situação, tentar fazer o boletim de ocorrência que os caras agrediam o Bruno, tudo, mas os caras falaram, amigo, não é com nós, não, senhor, não é com nós, é, polícia que comanda o aeroporto, é lá que tem que fazer, aí vamos lá, você acha que eu vou, que os caras aqui do aeroporto vai disponibilizar a câmera pra mostrar a eles agredindo o buzeiro? Mano, mas tá bom, é importante que a gente resolveu parcialmente a situação, tá bom, Deus abençoe aí, tamo junto, forte abraço, mas tudo isso, rapaziada, é, não seria possível se a gente não tivesse Deus no coração, né, é, por isso que eu agradeço todos os dias a Deus aí, por me dar saúde, porque o resto, mano, o resto, eu corro atrás, pai, não tenho preguiça, começa por lá, mano, eu vi que aconteceu essa situação, falei, Bruno, tô indo, Rilad, tô indo, mano, meti marcha, irmão, meti marcha na loucura, meti marcha pra cá, entendeu, porque tá fechado comigo, não, tá fechado, irmão, tá fechado, tá fechado, entendeu, é isso, mano, e aqui é insistência, mano, aqui não é trampo de advogado, advogado aqui não adianta de nada, irmão, adianta de advogado brasileiro, não adianta de nada, vem querer parar da carteirada que vai voltar de ré aqui, tanto é que eu nem usei minha carteira, nem falei nada, aqui foi só insistência, educação, paciência, que vê o resultado, mas antes de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade, e a minha insistência, e tem mais uma coisa, eu tô batendo aí 150, 160 mil de visualização nos meus stories aí, será que você que não me segue, não dá pra você clicar em seguir, não vai cair seu dedo, ajuda a favela a vencer, por isso que a favela não vence, por conta disso, tá vendo os stories, tá cuidando da fofoca, que não é da sua vida, e que eu sei que você tá querendo saber, e não tá seguindo, ô mano, pelo amor de Deus, já viu que eu sou da hora mano, mas é a mesma fita mano, mas é a mesma batida, começa a seguir pra dar moral, porque daqui uns 3, 4 meses aí, eu vou precisar de você, e futuramente você vai precisar de mim, é um ajuda o outro, as duas mãos limpinhas, todo mundo fica limpo, então, começa a me seguir por favor, para de querer só ficar cuidando da vida alheia, e começa a me seguir, tá bom, tamo junto, forte abraço, e é isso que eu vou beber mais um vinho, porque é tudo de graça, né, beber tudo de graça. E aí Tropinha, o que vocês acharam rapazinha? Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar para todo mundo, valeu? Forte abraço do Charlin, é nóis mesmo.